A gente destaca um imperatrizense que está se dando muito bem no esporte, no fisiculturismo. Ele quer participar de uma competição agora, mas precisa de ajuda. Valéria, é muito comum a gente mostrar atletas precisando desse acompanhamento, dessa ajuda. Vamos contar essa história agora. E a gente sempre gosta de noticiar para dar apoio aos nossos atletas que sempre vêm arrasando aqui na cidade. A gente adora noticiar notícias como essa de pessoas que estão se dando bem, principalmente aqui de imperatriz, no mundo do esporte. E ontem a gente recebeu esse pedido de ajuda do fisiculturista imperatrizense Luiz Felipe Apinagés. É esse que está na imagem desse momento. Ele foi selecionado para participar de um campeonato de fisiculturismo, duelo de titãs em Belém, no Pará. E aí, gente, ele está precisando de ajuda para arcar com a alimentação e também com a pintura corporal que é necessário na competição do campeonato. E aí a gente colocou alguns dados que foram passados para eles sobre a forma que as pessoas podem estar ajudando. O duelo ocorre no dia 19 de dezembro. E aí ele enviou também o pix dele para quem quiser ajudar, quem puder ajudar ele a participar desse campeonato, que com certeza é um sonho dele. E aí a gente tem até os dados passados. O pix dele, gente, é o DDD99. É o número de telefone, né? Número 9915-32712, viu? A gente lembra que tem um 9zinho na frente que é necessário, né? E aí para quem quiser ajudar pode estar fazendo o pix com qualquer valor para esse número também. Lá nas nossas redes sociais você encontra também mais informações, tem um número de telefone também para quem quiser entrar em contato com ele. A história completa para você e fica o nosso desejo de sucesso a ele e a todos os atletas aqui de Imperatriz, da nossa região também. A gente quer ver as pessoas se dando cada vez melhor e levando o nome da nossa cidade também em boas notícias, como em todas elas na área do esporte. Imperatriz Online Imperatriz Online